Podes deixar o canto Bem, gosto de te ver me maltratando O teu amor pega, teu carinho cega, morrerei te amando O teu amor pega, teu carinho cega, morrerei te amando Luz do meu caminho, sol que me ilumina, flor do meu jardim Dias de ternura, noites de amargura, meu amor sem fim Beijo que me ilude, amor que eu não pude ter só para mim Sigas maltratando, morrerei te amando, Deus te fez assim Sigas maltratando, morrerei te amando, Deus te fez assim Podes deixar o canto, podes deixar a dor que me maltrata Estás procurando um jeito de sangrar o meu peito pra ver se me mata Sabes, meu bem, gosto de te ver me maltratando O teu amor pega, teu carinho cega, morrerei te amando O teu amor pega, teu carinho cega, morrerei te amando Luz do meu caminho, sol que me ilumina, flor do meu jardim Dias de ternura, noites de amargura, meu amor sem fim Beijo que me ilude, amor que eu não pude ter só para mim Sigas maltratando, morrerei te amando, Deus te fez assim Sigas maltratando, morrerei te amando, Deus te fez assim O teu amor pega, teu carinho cega, morrerei te amando, Deus te fez assim